Carlos posicionado, também o Ricardo, atenção, vai autorizar a arbitragem, 5 na barreira, 5 na barreira, atenção, vai pra bola, pingo na 10, bom, gol! O treventa, Ricardo, Ricardo da camisa 10, cobrando uma falta, como se for com a mão, canto direito do goleiro Toca, que nem saiu do lugar, não emboçou qualquer reação, aos 44, 44 minutos, é sapa inicial de jogo, Ricardo, Ricardo da camisa 10, faz a vibração da galera do trezentos e coloca no placar, trezentas, um, gol do Coco, zero! Olha a bola, posicionamento do Denisinho, está certinho sim, está na posição de um prazer em 4, olha Denisinho, vai chutar, atenção, gol do Coco, ali pra Bel, disparando, mandando um grande gol! 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 O Adel para o Trezentas, defendeu de boa jogada, do Tudizinho, a bola na área, o Adel não pegou, e mandou ali no fundo do gol, na saída, é o do goleiro Doca, marca dois, 15 minutos, 15 minutos, etapa final de jogo, Adel na camisa 11, aumenta para o Trezentas, agora outra garra, trezentas, dois, e cabe Adel, gol do Coco, zero! Prepara-se, Carlinhos pra bola, atenção, pode ser, pode ser, agora, pode ser, agora, pode ser, nunca chegou! Gol! No gol do Coco, Carlinhos, a camisa meia dúzia, faz a vibração da galera do gol do Coco, aos 21, 21 minutos, Etapa final de jogo, diminui a equipe do Morro do Coco, aos 21 minutos, Carlinhos vai, um para a equipe do Morro do Coco, três vendas, dois, bateu com categoria, Marco da Aventura! É verdade, é verdade, foi com categoria, fazendo aí o gol do Morro do Coco, que vai agora esquentar e muito esse jogo! E a banda, o seguinte, eu dou, três vendas, apontei de Zinho, e vendeu, colocou, do Ricardo, na grega, fúmido, que ele já limpou, vai bater, atenção, disparou, rasteirinho, gol! Ricardo, para a equipe, três vendas, limpou pra lá, pra cá, disparou, rasteirinho, no canto esquerdo do goleiro, doca, passa a dois, 25, 25 minutos, etapa, final de jogo, de novo, E aí, ele só, marca golaço, cara, Ricardo, da camisa do número 10, coloca, o três vendas, uma vantagem maior, três vendas, três, Morro do Coco, um! Olha o Morro do Coco, que não se entrega, olha para o Paulo Cláudio, que deres, abriu, lá direito, olha a chegada aqui do Boião, boa chegada, cruzamento feito, longo, ao topo de cabeça! No Morro do Coco, uma jogada legal, jogada bonita, a cruzada, e o toque de cabeça ali, o toque de cabeça, a bola foi, profundo gol, Foi, o camisa de número, de número 8, Ronaldo, que colocou lá dentro, o Ronaldo, uma cabeçada, bonita cabeçada, coloca ali, diminui a vantagem do time, três vendas, aos 27 minutos, 27, Ronaldo, camisa 8, diminui para o Morro do Coco, Quase não, capricho do futebol, agora, das 3 a 2, marca da aventura! Tchau, tchau!